Música Apresentamos a fábrica da SASE e toda a sua estrutura que possibilita o sucesso da introdução das dobradeiras e também o sistema VPSS da Amada. Localizada na cidade de Farroupilha, no estado do Rio Grande do Sul, SASE foi fundado em 1984 e possui 14 mil metros quadrados em sua fábrica, que conta com a fabricação de máquinas para confecção de sapatos e impressão por transferência térmica em tecidos e couro. Música Além disso, a SASE trabalha com a prestação de serviço na fabricação de componentes de máquinas que são fornecidos a diversos fabricantes do país. Música E agora, o presidente da SASE, Sr. Antônio Patricio Zini, conta sobre a empresa e a relação da parceria com a Amada. Temos uma linha de peças, uma amplitude muito grande em questão de diversificação de peças. Por isso que hoje também nós contamos com as HDS, ela nos ajudou muito a resolver essa diversidade de peças. Música Hoje o mercado que nós atuamos é o mercado agrícola. Graças à tecnologia da Amada, aos equipamentos, a possibilidade de troca de ferramentas que as máquinas possibilitam, e o software que está por trás, e a nossa equipe jovem, fez toda a diferença para nós. Música O processo era muito lento, muito trabalhoso, porque as máquinas não ajudavam, né? Olhando para esse lado, a Amada contribuiu muito a fazer com que as peças ficassem com maior qualidade também. Para a Amada, o mais importante é detectar os problemas enfrentados pelos seus clientes para apresentar as melhores soluções. O software nos ajudou muito, o sistema de programação hoje, offline, lá na produção, isso nos deu uma diferença muito grande. Vai mudar a maneira de fazer e de agilizar no prazo de entrega. Devido a nossa necessidade para que a gente consiga melhorar e atender melhor os nossos clientes, a Amada veio até nós e nos mostrando a possibilidade na questão de dobra, o que nós podíamos fazer. Todos os testes foram feitos aqui, o pessoal nos acompanhou aqui, levaram todas as nossas peças e fizeram um estudo. E nos apresentaram e podíamos ter um ganho até de 40% na produtividade. Nós acreditamos na proposta da Amada. Na constante busca pela excelência, a SASE inseriu em sua linha de produção a série HDSNT, que faz parte da linha de dobradeiras da Amada de alta velocidade e precisão, com sistema híbrido de acionamento. E o sistema de simulação virtual de protótipos, VPSS, que possibilita uma simulação perfeita do processo, antes do início da produção, maximizando o desempenho da máquina. O processo de trabalho começou com a conexão da HDSNT, já existente na SASE, ao sistema VPSS, e, em seguida, com as máquinas adquiridas posteriormente, integrando um total de cinco máquinas. Três meses após o início das operações, a Amada recebeu e analisou os dados referentes aos dois meses anteriores. E o resultado foi uma redução de 39% no tempo total de produção, sendo que apenas no processo de setup, a redução foi de 51%. Com três meses operando, a gente tinha uma meta que era 40% de produtividade. Apesar de ser pouco tempo e três meses, eu vejo que até superou a meta. Depois da entrada das máquinas à dobra, questão de alinhamento na área de solda, questão de acabamento, questão de melhoria na peça, isso resultou num trabalho que a gente também não dimensionou na época. A questão do software revolucionou a produção da empresa. Os lotes que ficavam acumulados na frente da máquina, hoje são, vamos dizer assim, lotes pequenos, com uma velocidade muito maior do que tinha. A nossa expectativa sempre foi não comprar apenas máquinas, mas comprar um processo de dobra inovador. A Amada trouxe, então, esse sistema, o que facilita para o operador, fazendo com que ele não precise mais parar e pensar sobre onde colocar as ferramentas, qual a sequência de dobra que ele vai seguir, definir programa no momento, então perder tempo produtivo para desenvolver o processo do item. Nós tínhamos uma dificuldade de treinar o pessoal, então o tempo para que uma pessoa estivesse treinada poderia levar de um mês a seis meses. Hoje, o novo sistema, qualquer pessoa pode ser treinada em torno de 15 dias, uma semana, depende da facilidade. A solução do sistema Amada, dentro da nossa organização, nos proporcionou um aumento de produtividade e também uma padronização dos serviços e produtos prestados. Hoje, todos os operadores estão aptos a trabalhar em qualquer um dos recursos da fábrica. Sem ter queda de eficiência dos equipamentos e com a manutenção de produtividade das máquinas. Esses já 20 anos que a gente tem máquinas Amada, a gente pode dizer, a gente é muito grato por essa empresa, por estar aqui junto no Brasil e ter a oportunidade de conhecer todo o pessoal da Amada aqui no Brasil, inclusive no Japão. Eu acho que isso nos deixa muito seguros para que esses investimentos a gente possa ir investindo e buscando essa tecnologia de ponta lá do outro lado do mundo. A Amada do Brasil abriu um centro tecnológico na cidade de Barueri, região metropolitana de São Paulo, em 2012. É um local onde são realizadas demonstrações de máquinas e seminários, bem como a apresentação das melhores soluções para os problemas de cada cliente. Por meio do modo de fabricação virtual, o VPSS simula o processo, tendo como base o produto do cliente. No centro tecnológico da Amada, você encontra a solução perfeita para o seu processo. Música Música Música